As imagens mostram quando a primeira viatura dos bombeiros chega na esquina da Avenida Araguaia, com a Rua 3, no centro de Goiânia. Eles descem e começam a averiguar. Na sequência, chegam mais viaturas. São oito no total. Caminhões de combate a incêndio, veículos de resgate e de salvamento, equipes médicas com todo o aparato necessário para socorrer as possíveis vítimas. Afinal, era um prédio com cinco andares. 23 homens do corpo de bombeiros estavam empenhados em salvar vidas. Mas tudo não passou de uma brincadeira de muito mau gosto. Um mesmo homem ligou duas vezes para os bombeiros. E chega a simular uma conversa com a irmã, que estaria dentro de um dos apartamentos. E ele deu nomes diferentes nas ligações. Na segunda, ele narra a cena do incêndio com detalhes. Qual que é a situação? Tem muito fogo? Pergunta pra ela. Fogo, muita fumaça. É fogo em quê? Qual parte da casa? Malinha, como é que tá a situação aí? Pergunta pra onde que ela tá, tem o fogo. Se é no quarto onde as pessoas estão, na cozinha, sala. O fogo tá na cozinha e na sala. Na cozinha e na sala? Eles estão no quarto. Eles estão no quarto. E um deitado no chão no corredor. Um tá deitado no corredor desmaiado? Isso. E o outro tá onde? E o outro tá lá na... a mulher mesmo, que é a senhora, tá no quarto. No quarto. Vê, a sua irmã tem condição de conversar com ela ou não? Ela tá desmaiada também? Espera um pouquinho. Malinha, como é que tá? Ela tá respirando bem fraquinha, a senhora. Ela, a sua irmã tá dentro do apartamento? Tá dentro do apartamento. Pede pra ela abrir a janela que ela conseguir. Tá? Eu vou passar pro médico aqui. Ela abriu a janela todinha e saiu muita fumaça. Certo, certo, certo. Não, tranquilo, vou te passar pro médico aqui. Tá ok, só um minuto. Mas apesar de todo o drama que o rapaz criou, nada aconteceu no local. A cada vez que o telefone toca aqui, o pessoal atende na intenção de ajudar e, claro, socorrer a emergência que for dita pela ligação. O problema é que nem sempre quem está do outro lado da linha tem a mesma intenção. Isso pode custar a vida de muita gente. Só no ano passado, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 160 ligações que não eram ocorrências verdadeiras. Ou seja, trotes. E esse ano já foram mais de 20. O prejuízo é pra toda a sociedade, né? Porque uma viatura desloca gastando combustível, corre o risco dos bombeiros terem um acidente durante o deslocamento. Uma viatura ter um acidente mais grave porque desloca em alta velocidade pra esses casos de ocorrência de incêndio. Enquanto os bombeiros se mobilizam pra atender uma ocorrência falsa, outras pessoas podem precisar de ajuda de verdade. Se a gente deixa de atender uma ocorrência, pode entrar no mesmo horário e a gente não ter condições de atender a ocorrência de uma pessoa num acidente mais grave. A Polícia Civil vai investigar o homem que passou os trotes e mobilizou tanta gente. Ele pode pegar até seis meses de cadeia pra aprender que com vida não se brinca.